Então, a minha infância, a maior parte dela, eu passei numa vila aqui no bairro de Pinheiros. Em Pinheiros tem algumas vilinhas ainda, que não destruíram, porque estão destruindo tudo para construir prédio. Mas são essas vilinhas que tem rua de paralelopípedo e eu tive essa oportunidade de crescer numa rua fechada. Então, o que era bem diferente do que os meus amigos viviam, que era morar em prédio e tal. Enfim, eu tive a oportunidade de brincar muito na minha infância. Então, eu joguei muito futebol na rua, subi em muro, construí pipa, carrinho de rolemã. E nessa casa da vila tinha também uma marcenaria, que era do meu avô e que ficou para o meu pai. Então, essas duas coisas, eu acho, brincar muito e ter essa coisa da manualidade muito presente na minha vida, eu acho que me levou um pouco para esse caminho. Não sei se tem muito nexo isso que eu vou falar, mas, enfim, eu fui estudando e aí logo quando eu tinha 10, 11 anos, eu já fui fazer aula de teatro. Era uma aula extracurricular, eu estudei no Colégio Sion e tinha essa aula extracurricular de teatro. E desde então, eu nunca mais parei de fazer teatro na minha vida. E eu acho que essas duas coisas que eu falei, brincadeira e a manualidade, o fazer, sempre estiveram presentes na minha vida também no teatro, sabe? E aí, logo em seguida, eu... em seguida não, fiquei lá fazendo teatro uns bons anos, depois me tornei assistente do professor e aí depois quando ele teve que viajar, eu já não estava mais estudando, já tinha saído da escola já fazia uns anos e do ensino médio, né? Então, eu tinha 20 e poucos anos, eu assumi algumas turmas dele já de teatro. De crianças mesmo, né? E aí, comecei uma trajetória de dar aula de teatro que durou mais de 15 anos, em alguns colégios, mas principalmente ali no Colégio Sion. Então, eu tive muitas e muitas turmas de teatro, muitas e muitas apresentações de final de ano, muitas e muitas adaptações de texto, muitas e muitas direções. E acho que isso teve a ver com o fato de eu seguir a minha carreira de teatro e seguir a minha carreira de professor e que daí foi desembocar, talvez, no Arte Ataque, por causa dessa interlocução com o mundo infantil, por causa dessa questão de ensinar. Então, foi mais ou menos, não sei se teve muito nexo o que eu falei. Total, né? A gente tem a Matheus.